Pessoal, esse que já vai que deu bom dia o proprietário, o outro ali é o parente, todo mundo de família, todo mundo de proprietário, ó, e família aí, descobrimos um local aí, que é do minério aqui, né, aí tá precisando de empresário, fiz esse vídeo aí caso que eu seja interessado, mostrar aí, ó, pode ver que o barranco correu e o negócio é muito bom. E esse aqui é só pra lembrança, né, do local.